Olha a gente volta, não falei que era rápido? E aí, você ficou com alguma dúvida? Opa, mais gente chegando aqui, boa noite Valéria Souza, seja bem-vindo Valéria, fique à vontade, você está participando do nosso chat, para você estar se conectando agora, o que a gente está apresentando de conteúdo, estudo da reta, equação geral da reta, onde nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós recordamos como que fazemos para encontrar uma equação geral da reta, a partir do que? Do determinante de uma matriz resultante dos pontos, professor, P, A, B, professor, da condição de alinhamento de três pontos, calcula-se o determinante iguala-se a zero, professor, e a expressão que nós obtemos, representa para a gente a equação geral da reta. Lembrou lá? E agora, professor? A gente está buscando agora identificar o que nós chamamos de coeficiente angular. Como é que nós fazemos para achar um coeficiente angular? Professor, o senhor acabou de colocar para a gente, se a reta tiver uma inclinação em relação ao eixo x, é muito simples. O coeficiente angular, que lá nós representamos pela letrinha m, ele é dado sempre pela tangente do ângulo. Então, vamos ver aqui, professor, como é que nós fazemos para achar, por exemplo, o coeficiente angular dessa reta que vocês estão visualizando. Professor, super fácil. Primeiro, eu tenho que recordar aquela tabelinha de arcos notáveis lá do segundo ano, da segunda série do ensino médio, daí de etapa seis. Um, dois, três, três, dois, um, lembra lá? Tudo sobre dois, a raiz vai no três e também no dois, a tangente é diferente, vejam só vocês, é aqui que eu quero. A tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de três sobre três, um raiz de três. Então, eu vou precisar destas tangentes. Professor, então, peraí, o senhor quer simplesmente achar o coeficiente angular dessa reta. O senhor acabou de colocar para mim que o coeficiente angular m é só calcular a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Professor, então, está fácil, professor. Tem que lembrar aí, ó, da tabelinha. Um, dois, três, tá? Botei a tabelinha, vai que você não lembra, né? Um, dois, três, três, dois, um, tudo sobre dois, está lá, ó. A raiz vai no três e também no dois. Eu quero aqui, ó. A tangente é diferente, vejam só vocês. Tangente de trinta, raiz de três sobre três, um raiz de três. Eu vou precisar destes valores aqui para a gente estar calculando. Então, professor, para esta situação, para este exemplo que o senhor tem aqui, professor, a tangente de sessenta graus vale quanto? Está lá, professor, na tabelinha. A tangente de sessenta vale exatamente raiz de três. Logo, o meu coeficiente angular vale raiz de três. Vocês entenderam? Achar coeficiente angular é superfácil. Ele simplesmente pergunta lá para você. Estou vendo ali, professor, a equação geral da reta lá. Ele quer que o senhor calcule para a gente o coeficiente angular. Fui lá, o ângulo era de sessenta graus. O ângulo aqui era de sessenta graus. Então, o coeficiente angular é a tangente do sessenta graus. Olhei lá na tabela. O meu coeficiente angular, quanto é que é a tangente de sessenta? Raiz de três. Simples assim. Dúvidas? Acredito que não. Professor, então, vamos lá. Me dá mais um exemplo, professor. Eu quero que você calcule para mim o coeficiente angular desta reta em azul. Professor, tipo assim. O ângulo ali é obtuso. O meu ângulo é obtuso, né? Se o ângulo é obtuso, professor, o meu coeficiente angular é negativo. Então, na nossa situação aqui, professor, eu posso dizer que se o ângulo é cento e trinta e cinco, o coeficiente angular é igual à tangente de cento e trinta e cinco. Professor, eu sei que o ângulo simétrico do cento e trinta e cinco é o quarenta e cinco. E pela variação de sinal, professor, arcos que pertencem ao segundo quadrante têm sua tangente negativa. Professor, resumindo. Aquele cento e trinta e cinco graus, ele é simétrico do quarenta e cinco. Tangente de quarenta e cinco é um. Como a minha inclinação se dá para um ângulo obtuso, o meu coeficiente angular tem que ser negativo, não é não, Gracilene? Boa noite, querida. Seja bem-vinda, Gracilene. Fique à vontade para você estar participando. Você que está conectado agora, nós estamos visualizando dentro do eixo de estudo da geometria analítica como calcular o coeficiente angular de uma reta. Que a gente já já vai retomar o estudo da equação geral desta reta. Prof, eu acho que entendi mais ou menos. Eu tenho que lembrar da tabelinha, não é isso? Para estar encontrando este coeficiente angular. Mas isso se eu conhecer o ângulo. Isso se ele já me der o ângulo lá, eu ver se o ângulo é de trinta, se é de quarenta e cinco, se é de sessenta. Mas e se ele não me der o ângulo, professor? Como é que eu faço para determinar o meu coeficiente? O meu coeficiente angular. Como é que eu faço para determinar? Lê comigo aqui. Considere dois pontos distintos A, xA, yA e B, xB, yB pertencentes a uma reta R paralela ao eixo y que forma com o eixo x um ângulo alfa, que a gente visualizou agora há pouco. Para ângulos maiores ou iguais a zero, menores ou iguais a 90, nós temos que, professor, o nosso coeficiente angular, professor, sempre será igual à tangente do ângulo. O que acontece é que agora nós não teremos o valor deste ângulo. Então, nós vamos ter que recordar das razões trigonométricas para o triângulo retângulo. Você lembra? Professor, triângulo retângulo, tangente de um ângulo, eu lembro logo do refri, do refri, da coca. Como assim, professor da coca? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Deixa eu explicar melhor para você. Na nossa situação, se ele não me fornece o valor do meu alfa, eu vou visualizar esse triângulozinho aqui. Olha esse triângulo aqui, que eu estou dando destaque para vocês. Conseguiu visualizar? Então, o meu trabalho aqui é descobrir quanto que vale cada uma dessas distâncias. Descobrir quanto é que vale essa distância. Descobrir quanto é que vale essa distância. Isso pode ser em quaisquer um desses triângulos, inclusive em triângulos menores. Como assim, professor? Tipo, eu posso considerar esse triângulo aqui, esse menorzinho aqui. Ele também está sobre o mesmo ângulo alfa. Como é que eu faço para achar essa distância do B para o C? Professor, do B para o C, O senhor vai pegar o YB menos o YA ou o YC, professor? YB menos o YA ou o YC daquele ponto A corresponde a essa distância. Quanto é que corresponde a essa distância aqui, professor? Essa distância aqui vai ser XA menos XB menos XB menos XA, na realidade. Espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, esse YB menos YA representa a distância do B para o C. Ou seja, é o meu cateto oposto. A distância do C para o A, professor, do ponto C até o ponto A é dada por essa diferença aqui, que vai ser o meu cateto adjacente. Prof, coloca valores. Lembrou da coca bem geladinha, Gabriel? Coloca valores para facilitar a nossa compreensão aqui. Quando a gente coloca esse monte de letra, acaba assustando um pouquinho os alunos, professor. Acaba assustando um pouquinho os alunos. A gente tem por fórmula que, se você quiser aprender, beleza. Senão, fica tranquilo que tem como a gente desenvolver sem ela também. Ele só está dizendo para mim, professor, que o coeficiente angular é você pegar a diferença, professor, entre dois pontos na vertical e dividir pela diferença entre dois pontos na horizontal. Ou seja, este ponto aqui, essa distância do B para o C, ela é calculada pegando o YB menos o YA. Essa distância, XB menos XA. Com valores, professor, fica melhor. Professor, deixa eu colocar aqui com valor para você. Pronto. Aqui vai ficar melhor agora. Bem melhor. Olha só, gente. Ele quer que você determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A32 e B57. O que você vai fazer aqui? Professor, eu posso desenhar o plano cartesiano. Eu posso desenhar o plano cartesiano ou eu simplesmente, eu posso analisar esses pontos do jeito que você tem aí. Como assim, professor? Cara, você não tem o ponto A, você não tem o ponto B? Então, esse ponto A aqui, ele tem o 3, que é o X do ponto A, o 2, que é o Y do ponto A. Professor, o B ali, o 5, é o X do ponto B e o 7 é o Y do ponto B. Professor, então, aqui vai ficar. O meu M vai ser o 7 menos o Y do ponto A, professor, que é 2, dividido o X do ponto B, que é 5, menos o X do ponto A, que é 3. E aí, queridos? Deu certo? Professor, só fazer a conta agora? Só fazer a conta. Só fazer a conta. Professor, 7 menos 2, ali daria 5, professor. 7 menos 2 dá 5, 5 menos 3 dá 2. Vai ficar, professor, 5 sobre 2, 2,5, professor. Ou podemos deixar na forma fracionária mesmo. Fica a critério. Fica a seu critério. Professor, e se eu quiser desenhar a reta? Se eu quiser desenhar... Pode ser, Gabriel? Podemos deixar na forma de fração. Se eu quiser deixar, professor, a obtenção desse coeficiente angular, professor, pelo plano cartesiano, também é possível, professor? É sim. A gente vai ter que fazer o quê, professor? Fazer lá cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos ver? Olha só, professor. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o plano cartesiano para vocês. Não. Eu vou mesmo desenhar devagarzinho. Então, são dois caminhos. Professor, o senhor tem o ponto A, que é dado pela abcissa 3 e ordenada 2. Ou seja, esse seu 3 é o xA, esse 2 é o yA. Você tem o ponto B, professor, que é dado pela abcissa 5, ordenada 7. Professor, x do ponto B, y do ponto B. Usando a fórmula, professor, vai ficar y do B, que é 7, menos y do A, que é 2, dividido x do B, que é 5, menos x do A, que é 3. Professor, 7 menos 2 dá 5 sobre 2. Esse 5 sobre 2 já é o meu coeficiente angular. Ou, se você preferir, 2,5 para o valor do coeficiente angular. Qual que seria a outra sugestão que eu acho também interessante? Você poderia desenhar um plano cartesiano, professor. Desenhava aqui o plano cartesiano. Eixo x, eixo y, localizo o ponto A, professor. O ponto A, nós vamos ter 1, 2, 3, professor. Y, 1, 2, professor. Está aqui o nosso ponto A. Ponto B, professor, 5 e 7. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui o ponto A. Está aqui o ponto B. Professor, a reta que passa por esses pontos aqui, professor, ela determina um ângulo, professor. O teu trabalho aqui, é só calcular a tangente desse ângulo. Quanto é que dá essa distância aqui, professor? Essa distância aqui vai do 2 para o 7, essa distância aqui é 5. E aqui embaixo, essa distância do 3 para o 5, vale exatamente 2, professor. Então, esse 5 é o cateto oposto, este 2 é o meu cateto adjacente. Eu também posso dizer que o coeficiente angular, ele é a tangente desse ângulo. É só você pegar o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, 5 sobre 2. Fica a seu critério. Ou eu faço com o gráfico, ou eu aprendo a relação lá, professor, que é a diferença entre as ordenadas dividido pela diferença das abcissas, entre esses dois pontos ao qual ele quer que você calcule o coeficiente angular. Prof, diga uma coisa. E se, porventura, ele não pediu o coeficiente angular, ele já me der o coeficiente angular e quer que nós encontremos algumas das coordenadas deste plano cartesiano. Dá para seguir o mesmo raciocínio? Dá sim, gente. Se nós acabamos de visualizar que o coeficiente angular é só pegar yb menos ya dividido por xb menos xa, e, dessa vez, ele me deu o valor do m, professor. Ele já me deu o valor do m, professor. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos substituir. Vai ficar 1 é igual o yb, professor, é 5, o ya é 2, sobre o xb, professor, é 2, e o xa é k. Ah, professor, então, se for fazer essa pequena conta, só fazer essa pequena conta. nós vamos ter 1 é igual a 3 sobre 2 menos k. Produto dos meios pelos extremos. A gente vai ter 2 menos k é igual a 3. Resolvendo, menos k é 3 menos 2. menos k vai dar exatamente 1. Multiplicando por menos 1, o k vai dar exatamente menos 1. Esse k aqui é o valor da minha abcissa do ponto A. Deu certo? Você entendeu o que foi que nós fizemos? Perguntem, gente. Quem está acompanhando as aulas desde as semanas anteriores, ou seja, nós já iniciamos o conteúdo de geometria analítica, estamos na terceira semana. Então, se porventura você tiver perdido as aulas anteriores, vou fazer o convite para você estar dando uma passada depois na plataforma do canal Educação para pegar desde o iniciozinho distância entre pontos, distância entre retas, distância entre pontos. Cálculo da distância entre pontos, professor. E hoje a gente iniciou o estudo da reta. Apresentamos a equação geral da reta como sendo calculada a partir do determinante da matriz obtida pela condição de alinhamento de três pontos. E agora a gente está aprendendo a trabalhar com coeficiente angular. Que eu posso estar encontrando esse coeficiente angular de duas formas. Tranquilo, grande Gabriel. Um abraço, querido. Eu posso estar encontrando a partir do ângulo. Nesse caso, eu preciso daquela tabela de arcos notáveis, tangente de 30, de 45 e de 60. Ou eu posso estar obtendo esse coeficiente angular fazendo o quociente entre a diferença entre as ordenadas dos dois pontos pela diferença das abcissas entre esses dois pontos. Tudo bem até aí? Prof, me dá mais exemplos. Cara, se eu já sei calcular este coeficiente angular, se eu já aprendi a calcular este coeficiente angular? Eu já tenho como utilizar este coeficiente angular para a obtenção da equação da reta. Então, qual que é a relação que eu tenho da equação da reta e desse coeficiente angular? Vamos ver? Professor, como já estudamos isso, hoje já, podemos determinar a equação da reta conhecida as coordenadas de dois seus pontos. Lembra lá que nós fizemos a matriz e isso hoje ainda? Então, agora a gente vai determinar a equação de uma reta R que passa por um ponto A e que tem um coeficiente angular. E esse coeficiente angular ele é sempre igual à tangente do ângulo. Como é que isso vai funcionar, professor? Você já entendeu que o coeficiente angular, professor, é y menos ya, é x menos xA. Professor, me dá exemplo. Professor, por que é y menos ya, por que é x menos xA? Essas distâncias aqui, meus amores, essa distância aqui, essa distância é dada pela diferença entre esses dois pontos. ou seja, o y menos o ya representa essa distância aqui. Eu tenho, professor, essa outra distância aqui embaixo. Eu já tinha até explicado para vocês agora há pouco. Essa distância aqui, que eu dei o destaque em verde, ela é obtida quando nós subtraímos o x do xA, professor. Então, não vai te preocupar com esse monte de letra, porque lá você não vai fazer conta com esse monte de letra. Você vai ter o valor do y, você vai ter o valor do ya no teu plano cartesiano e o teu trabalho é só subtrair esses valores, queridos. Para quê? Para que a gente consiga montar a nossa equação da reta a partir do coeficiente angular e a partir de um desses pontos. Então, olha só também um outro caminho que eu tenho para estar chegando na equação dessa reta. Repita aí comigo, y menos ya é igual a m que multiplica x menos xA. Professor, aquele xA e aquele ya seriam as coordenadas daquele ponto A? Seriam as coordenadas daquele ponto A. Professor, e se eu não lembrar dessa fórmula, tem como a gente chegar nessa mesma equação? Tem sim, gente. Tem como a gente chegar. deixa eu colocar exemplo que fica melhor para você compreender. Olha só o que ele quer aqui. Está vendo a reta de azul? Está, com certeza sim. Ele quer que você obtenha comigo a equação geral dessa reta que passa pelaquele ponto A. Eu tenho duas formas para estar fazendo isso aqui. Duas formas. A primeira forma, professor, seria me utilizar dos conhecimentos que nós adquirimos na primeira série do ensino médio, quando nós estudamos função do primeiro grau. Nós iríamos fazer a composição de uma função. A segunda é nós nos utilizarmos dos conhecimentos de geometria analítica que nós acabamos de visualizar. Na nossa situação, eu acabei de presenciar com você que a equação geral da reta, professor, a equação da reta a partir do coeficiente angular pode ser escrita dessa forma, professor. Vai ser y menos yA é igual a m que multiplica x menos está aqui, professor. E eu já tenho praticamente todas as informações que eu preciso. Por quê? No ponto A que você está visualizando ali no teu gráfico, no plano cartesiano, o ponto A, professor, ele tem valor de x igual a 7 e valor de y igual a 1. Ou seja, o x do A é 7, o y do A é 1. Ou seja, se eu for escrever aqui, vai ficar y menos o y do A que é 1 é igual ao m. Professor, quem é o m? o m, queridos, é o nosso coeficiente angular. Nós visualizamos isso hoje também, que o coeficiente angular é sempre igual à tangente do ângulo. Ou seja, o meu m é igual à tangente de 45. O meu m, quanto que é tangente de 45? É 1. Professor, o m deu 1. Vezes x menos o valor do xA que é 7. Está montada, professor. Basta apenas agora que a gente faça o desenvolvimento e organize ela para a gente estar visualizando claramente quem que é esta equação da reta, professor. Deixa eu voltar lá e finalizar ela lá. Professor, se o senhor finalizar ela ali, nós ficamos com y menos 1 é igual a 1 vezes x dá x, 1 vezes 7 dá 7. Vai ficar x menos 7. Se eu organizar, passar tudo para o primeiro membro, vai ficar menos x mais y. O 7 vai positivo, vai ficar mais 6 que é igual a zero. Está aqui a equação dessa reta que vocês estão visualizando. Pegou a ideia? Repetindo. Professor, estou vendo a reta. Já tem como nós calcularmos o coeficiente angular. Como é que nós calculamos o coeficiente angular, professor? O m é sempre igual à tangente do ângulo. Como o ângulo de inclinação é 45, o meu m é igual à tangente de 45. o quanto que vale a tangente de 45, 1, professor? Achei o valor do m. Professor, se eu já sei que o m é 1 e eu sei que a reta passa pelo ponto a 7,1, professor, a relação está aqui, professor. O senhor acabou de montar com a gente o y a, deixa eu pegar por cor, o y a, professor, é 1, o xa é 7 e o valor do m, professor, é 1. Substituindo cada um desses valores, professor, nós vamos chegar na equação y menos 1 igual a x menos 7, organizando, professor, passando toda ela para o primeiro membro, a nossa ficou negativa, mas porque ele multiplicou por menos 1, está certo dos dois jeitos. Professor, ficou x menos y menos 6 igual a zero. Aqui na nossa, que eu tinha encontrado agora há pouco, professor, se o senhor multiplicar tudo aqui por menos 1, o senhor vai ter x menos y menos 6 igual a zero, que é a mesma equação que vocês estão visualizando aqui. Certinho? x menos y menos 6 igual a zero. Agora, prof, como eu tinha falado para vocês, e se eu não lembrar dessa fórmula? Porque é fórmula demais, professor. Como é que eu conseguiria chegar nessa equação da reta? Meus amores, vocês poderiam pensar da seguinte maneira. Lembra da função do primeiro grau? Vocês lembram da função do primeiro grau, professor? função do primeiro grau. Vocês lembram ainda? Professor, deixa eu ver se eu lembro. y, deixa eu botar bem aqui nessa aqui que ela está em branco. Pronto. y é igual a x mais b, professor. Toda função do primeiro grau é y igual a x mais b. Na geometria analítica, a única coisa que mudou é que ele está considerando que esse y é igual a mx mais n. Normalmente, ele utiliza essas outras letrinhas. O a, professor, é o m, o b é o teu n. Próf, assim. Eu posso simplesmente encontrar de cara o meu coeficiente angular. O valor do meu a, o valor do meu m é a mesma coisa. Ele é sempre igual a tangente do ângulo. Isso aqui é fato. Então, eu já sei que o meu coeficiente angular é a tangente de 45. O meu coeficiente angular vai ser igual a 1. Até aí, tudo bem? Pronto, professor. Eu já tenho o m. Se você conhece, professor, ou o coeficiente angular ou o coeficiente linear, que é aquele n, e você conhece apenas um par ordenado, você tem como encontrar o coeficiente que falta. Como é que vai funcionar isso? Gente, todo o par ordenado, está aqui, todo o par ordenado, professor, ele pode ser substituído em uma lei de formação, em uma função do primeiro grau. Se eu sei que dado um par ordenado, esse par ordenado, ele pode ser substituído na expressão ax mais b, que é igual a y. Você tem par ordenado? Tem um professor par ordenado, ali é o ponto a. No ponto a, o x é 7, o y é 1. Olha só qual que é o teu trabalho. O teu trabalho aqui vai ser de substituição. Você vai pegar o valor valor do a, vai repetir, vezes o x, que é 7, mais o valor do b, que é igual ao y, que é 1. Professor, mas nós já sabemos quem é o valor do a. Se eu tenho ângulo, se eu tenho inclinação. Então, o meu coeficiente angular, professor, ele é sempre igual a tangente do ângulo. O meu coeficiente angular é igual a tangente de 45, professor, tangente de 45 dá exatamente 1. Então, vai ficar 1 vezes 7 mais b, que é igual a 1. Resolvendo esta conta, 7 mais b, é igual a 1. O 7 vai passar para o lado do 1 subtraindo. b vai ser 1 menos 7, b vai ser igual a menos 6. Professor, mas cadê a lei de formação? Cadê a equação geral da reta? Gente, eu posso escrever uma equação geral da reta da seguinte forma, y é igual a x e de e o a e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Professor, estaria certo eu deixar desse jeito? Não estaria errado, não. Mas a representação que ele quer visualizar é essa aqui. Ax mais By mais C, que é igual a zero. Que é a representação da equação geral da reta. Então, lá, como você encontrou Y igual a X menos 6, você vai lá. Y é igual a X menos 6. Passa tudo para o primeiro membro, passa tudo para o segundo membro. Se eu passar esse Y para cá, vai ficar X menos Y menos 6 igual a zero. Está aqui a equação que representa aquela reta. Deixa eu colocar só mais um gráfico aqui para você entender direitinho do que a gente está falando para você. Se eu coloco para você esse gráfico aqui, só ajeitar ele aqui, ficou torto. Pronto, ficou melhor. E eu coloco essa seguinte reta para você. Aqui é o ponto 4. Aqui é o ponto 2. Eu quero que você encontre a equação geral desta reta. Professor, mas aí ele não deu para a gente o ângulo. É isso que eu quero que vocês entendam. O ângulo pode ser esse aqui, o ângulo alfa. Eu quero que você, no plano cartesiano, localize essa distância, localize essa distância, que vai ser, respectivamente, cateto oposto e cateto adjacente. Essa distância é 4, essa distância é 2. Você já pode dizer que o teu M é o cateto oposto, que é 4, pelo cateto adjacente, que é 2. Professor, mas o seu ângulo ali entre a reta e o eixo X, ele é um ângulo obtuso. Nesse caso, o valor do seu M aqui, ele vai ser negativo, vai dar menos 2, professor. O teu coeficiente angular é negativo. Professor, e cadê o B, gente, em gráficos, em planos cartesianos? É interessante também a análise e interpretação. Sabe por quê? Se você observar onde que a reta corta o eixo Y, lá, professor, já vai ser o seu B. Então, a nossa lei de formação, a nossa equação, que representa esta reta, poderia ser Y é igual a menos 2X mais 4. Passando tudo para o segundo membro, vai ficar menos 2X menos Y mais 4 igual a zero. Essa expressão que eu acabei de anotar aí, seria a equação que representa esta reta, que corta o eixo Y no 4 e o eixo X no ponto 2. E com ângulo? E com ângulo? Professor, faz uma com ângulo. Te dê aqui um ângulo de 45. Vou dizer que isso aqui é exatamente 2. Como é que eu faço para encontrar a equação geral desta reta? Professor, tipo, do jeito que está aqui, eu sei que Y é igual a MX mais N. Eu sei que o meu M é igual à tangente do ângulo. Nesse caso, o meu M é igual à tangente de 30 graus. O meu M vai ser raiz de 3 sobre 3. Tudo bem até aí? Achei o M. Professor, como é que o senhor faz para achar o N? Sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y, já é o valor do seu N. Ou, lá, na primeira série do ensino médio, você representava pela letrinha B. Então, professor, o N é 2. O M é raiz de 3 sobre 3. Então, a nossa função aqui vai ser... Y é igual ao meu M, que é raiz de 3 sobre 3 de X, mais o N, que é 2. Passa tudo para o primeiro membro. Nós vamos ter raiz de 3... Para o segundo membro, raiz de 3 sobre 3 de X, menos Y, mais 2, que é igual a zero. Ou a relação A. Eu também poderia ter feito pela fórmula Y ou O. Só pelo pontozinho também. Y menos YA é igual a M, que multiplica X menos XA. Esse YA, este XA, é um ponto que pertence à tua reta R. No caso, poderia ser até aquele 2. O valor do X ali seria zero. E o valor do Y daquele ponto seria o 2. Então, poderia estar substituindo nessa fórmula também a partir do coeficiente angular que vocês já conhecem. Professor, me dá outro exemplo só para fechar. Vou te dar aqui o ângulo de 45. E vou te dar este ponto aqui, que tem valor de X igual a menos 1 e valor de Y igual a 2. Qual que seria a equação desta reta? Eu poderia usar a fórmula. Y menos YA é igual a M que multiplica X menos XA. Como tem ângulo, professor, o meu M é igual à tangente do ângulo. O meu M é igual à tangente de 45. O meu M vale 1. Professor, deste ponto A, o valor do X é menos 1. O valor do Y é 2. Então, vai ficar Y menos o Y do A, que é 2, é igual ao M, que é 1, vezes X, menos o XA, que eu vou ter que colocar dentro do parêntese para fazer jogo de sinal. Vai ficar Y menos 2, que é igual a 1, que multiplica X mais 1. Y menos 2 é igual a X mais 1. Passa tudo para o segundo membro. Vai ficar X menos Y, mais 1, mais 2, igual a 0. Vai ficar X menos Y, mais 3, igual a 0. Está aqui, gente. Aqui seria a equação geral dessa reta que vocês acabaram de visualizar. Mas fica tranquilo. Por quê? Durante as avaliações, ele já vai deixar esse gráfico prontinho para você. Ou ele já vai fornecer para você o ponto A, o ponto B, simplesmente para que você substitua em cada uma dessas relações. No mais, agradecer a vocês pela participação, pela presença. Desejar novamente aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.